Mais ou menos em 62. Rapaz, o Brasil entrou numa guerra. Ninguém sabe dessa guerra. Pouca gente sabe, só quem é da época. Porque logo o Brasil ganhou. Agora eu vou lhe falar como foi que ganhou. Nós estávamos com uma roça, uma charquinha bem aqui, perto do Paraíso. Entre o Paraíso e o Guaraí. Nessa charca. Aí, sempre trabalha junto. Eu, o Manoel Elia e o Garrafeira. Garrafeira é um homem maranhense que mora em Araguaí. Hoje, né? Rapaz. E o Brasil entrou nessa guerra. Nós só ficamos sabendo por o rádio. Nunca tinha visto de perto. Nunca tinha visto de perto uma guerra. Rapaz, agora um dia nós estávamos capinando. E passou um bichão. Avoando. Aí nós não sabíamos não. O Garrafeira era mais entendido. Ele disse, mas isso aqui é um bicho. E tremendo o chão. E avoando assim pertinho. Pertinho, pertinho. Rapaz, sabe onde o bicho caiu? Na roça do Garrafeira. Ele plantava um mizinho. O mizinho estava já em pé do ano. Acredito? Acabou com o mi do bichinho aí todinho. Ele disse, mas nós temos que tomar alguma providência. Eu digo, não. Nós vamos tomar. Esse negócio dessa guerra aí não pode. Não pode. Aí nós fomos lá em Paraíso. Comprou porva. Comprou chumbo. Armemos mesmo. E viemos. Voltamos para a roça. Aí nós falamos assim. Agora é o seguinte. Aqui nós temos que fazer a segurança. E aí E aí Graça.